Não, aí, valeu amor de coisa. Falei muito contente, porque trovar-me quase com essa situação. E eu sou no estado do primeiro estrangeiro, Avenida da Verinha. E depois de quase 30 anos, sou no quarto quarto. Eu vou dizer que tinha o cocô, o cocô ligando com esta cidade. Porque isso é uma coisa importante. E para e parte do passado, depois da sua cidade, permei de me ligar. Guardo o quadro dele na gente. Que não tinha nem que parola. Não, realmente, medo, Mr. Vinicius, Mr. Papadão, Vume, Mr. Molina. Tudo eu posso nem te falar, é porque eu sou. É o Paulo, é um fratello. É o Paulo, é uma pessoa que tinha o olho no cone, que deu unido na cor, como não fosse o olho no santo. Então, o Paulo é revistido a farme. E o que não sou napoletano, que é revistido a farme ali na dor do Nápoles. E tudo o santo, era uma guerra, mas não é claro. Não, mas eu sou contente. Eu não sou bem enganado. Sim, sim, verdade, realmente, não posso lamentar. Não, mas eu sou contente, porque somente uma pessoa, como o Miguel, com a sua inteligência, com a sua capacidade, eu me chego meio bem, eu me tenho em serem um peço pela história do caudio no início. Eu conheço o peço do caudio. E com isso, não só no Noi, que é um participado do Inglaterra Tapa, mas vendo ali, não é muito oportunidade que eu não chego pessoalmente, mas vendo, ele é persona, que deram a mente com esta persona, em que ele está. Graças a Loro, somos vestidos a levar o Inglaterra Tapa, que a ciência de Loro não podemos levar a parte do Inglaterra Tapa. Loro, é um fato de não ser aqui, é um fato de não ser aqui, é um lindo. Andando, a Loro é oportunidade de vagar em Inglaterra Tapa, podemos vestir com esta malha grandiosa de consteladinho. Então, não havia uma parola, se eu estarei em serem, a coisa do grande capitano, por ele, né, capitano? Não. A mesma sofrida foi do Inglaterra Tapa, dos dois em serem. Do Inglaterra Tapa. 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 Que por troco não torna um peço. Não na coisa, só no segundo. Eu me recordo, no Inglaterra Tapa, que havia uma noia, dentro de nós, não tem nada que este todo. Porque por nós, o abelhinho resta, resta sempre, dentro de nós, dentro do nosso corpo. Almeno personalmente é sido muito emocionante o Salvatore que o Jorge. Allora, velocemente, Salvatore Bullo e o ministro Giuseppe Rocadoglu, artifezzi de uma história importante. Salvatore Bullo, como é de volta da Michele, seja da calciatura e da jogatura. O ministro, é verdadeiro, é verdadeiro. Ok. Un saluto a todos, não só a menina, que a menina, porque eu volevo fazer esse parallelismo com toda a província, porque eu vissuto um período menos drammático do que o de Salvatore e do Distelvinicio, então, que o difícil que eles vissam. Eu, provavelmente, através do Paulo Marino, eu vissuto um momento um pouco mais simples, um pouco mais feliz. Quando eu estava chegando, as coisas eram já bastante tranquilo, a sociedade era já fermada, a série A, netamente, então, nós temos vissuto tre anos, sempre de salvezza se falava, mas estava bastante tranquilo, onde, nós recordamos as vittoria importantes com as esquadras em casa, em Milan, no 4 a 0, em Ludinesia, no 4 a 1, onde eram todas as partidas esaltadas. Então, eu vissuto um momento muito mais difícil do que eu vissuto. Mas, eu, 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 a ricordare. a coisa que me me recorda muito de più é que o legame cittá, colline, montagne, infine a tuta, onde, sistematicamente, assieme ao nosso grande capitano, que é o Estado de Somma, si andava continuamente ad aprirem-e-loiclet. Quando si andava in trasferta, eravamo sempre muita gente que nos acompanhava a fare weekend a Milano, a Torino, venivano todos a seguir-ci con le famiglie. Quindi, esses são de grandes ricordes bellíssimos que não se pode nunca ter. Pou, eu, provavelmente, E eu tive um ano especial, provavelmente muito bom para quanto me preocupa, que eu vissuto e condiviso com todos os Irgini e os Avellineses, que foi aquela vitória do campeonato do 2003. Quando fomos tornados em B, foi uma cavalcada inspirada, quando se pesava o início do campeonato, porque se pensava a uma salvezza, se pensava a procurar uma sistemação para encontrar uma equilíbrio, eu fiz uma concorrência muito pesante com a sociedade, e eu não consegui vencer, com a equilíbrio, com a equilíbrio, e a equilíbrio me permitiu fazer isso, mesmo que nós não tínhamos, mas o que nós fizemos, era de fazer isso. E isso é o que, além de ser um falciador de Avellino importante, provavelmente, assegnava de mais o atascimento a esta cidade, a esta provincia. Quando Michele mi ha chiamado, mi ha dado a punto, esta oportunidade de fazer uma limpatriada em uma cidade, onde, naturalmente, os recordos foram restos indelevíveis, porque todas as situações que eu vi em primeira pessoa, claramente, com o resultado final otimado, que se é realizado, vincendo o campeonato, é claro, não pude fazer a menos de fazer esta limpatriada, também porque, em uma só ocasião, eu tive a possibilidade de ver tante belle face, e tante face que, em momentos particulares, me hanno sostenido, porque, em momentos difíceis, praticamente, nos temos vissos. Poi, me se dava, também, a oportunidade de vivere, assim como assim, com o pensamento, os momentos vissos com uma pessoa que, provavelmente, assegnava também a minha carreira de jogador, porque eu sou um jogador do Mr. Vinicio, e, claramente, quando senti-o, esprimerei de juízo, que Vinicio era capaz de coniugar com certeza e espetacolidade de jogo, eu não pude ser, naturalmente, parte interessada a isso. Não é que ci devo apuntarizzar, protomomea, naturalmente, per salvaguardar l'immagine dell'Aleatore. Simiria, apuntamente, adile nel franzo de divisiones, eu não sou stato licenciado. Dette de divisiones, então, Simiria, foi contento de risparmiar também os últimos de estipendia, porque nós, ormai, sendo chegados ao final do campeonato, em trocinto de disputar os play-off, entre ele e ele, ele se criou da disputa de onde preparar os play-off. Eu avrei voluto andar à Bortesiana, mas ele provavelmente para preparar o ritiro em outra localidade. Eu, por coerência, naturalmente, não potevo soltar-me àquela coerência que, por coerência, que, por coerência, eu tenho feito em modo de fazer... da... 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 Obrigado.